Música 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 É isso! É isso! Putem com os amigos, a gente viu. Um, ele era praia de poissão. Ele era praia de cunha, ela foi praia. É quando eu mando! Vai lá! 1, 2, 3! Então vamos lá! 1, 2, 3! 1, 2! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3!